Amiga, tendo o celular, seja a primeira A saber da besteira Eu fui me apaixonar Ele jogou conversa fora, era tudo mentira Expulsei da minha vida Se não quero amizade, imagine se vou casar Amiga, tendo o celular Eu fui me apaixonar Ele jogou conversa fora, era tudo mentira Expulsei da minha vida Se não quero amizade, imagine se vou casar Ele queria me ver arruinada Arreada na mesa do bar Eu saí e foi toda maquiada Essa noite ele vai me pagar Sem miséria eu entro na farra, na farra, na farra Sem dar satisfação Hoje eu só chego amanhã em casa Ele queria me ver arruinada Arreada na mesa do bar Eu saí e foi toda maquiada Essa noite ele vai me pagar Sem miséria eu entro na farra, na farra, na farra Sem dar satisfação Hoje eu só chego amanhã em casa Só não quero ninguém mandando em mim É hoje que eu pego bem assim Tô cansada de me apaixonar Fala de amor depois de lutei Hoje eu beijo, eu aperto, eu arrocho, eu me acabo E no final das contas tô na cara do safado Adoro beber Ele queria me ver arruinada Arreada na mesa do bar Eu saí e foi toda maquiada Essa noite ele vai me pagar Sem miséria eu entro na farra, na farra, na farra Sem dar satisfação Hoje eu só chego amanhã em casa Ele queria me ver arruinada Arreada na mesa do bar Eu saí e foi toda maquiada Essa noite ele vai me pagar Sem miséria eu entro na farra, na farra, na farra Sem dar satisfação Hoje eu só chego amanhã em casa Não quero ninguém mandando em mim É hoje que eu pego bem assim Tô cansada de me apaixonar Fala de amor depois de lutei Hoje eu beijo, eu aperto, eu arrocho, eu me acabo E no final das contas tô na cara do safado E no final das contas tô na cara do safado E no final das contas tô na cara do safado E no final das contas tô na cara do safado arreada na cara do safado E no final das contas tô na cara do safado E no final das contas tá mixi 답 sem pública